Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Me chamo João Pedro, tô no canal Rezendo Por Aí Nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês Vou contar na verdade, né? Como é que foi a minha experiência nos 21km, tá meus amigos? Canal aí, ó, Rezendo Por Aí Se inscrevam aí, fiquem por dentro de todos os conteúdos Estamos juntando isso aqui Ontem, dia 28 de fevereiro Quando eu ainda tinha 23 anos Consegui aí Realizar, né? Os 21km que eu tanto almejava Desde quando eu comecei a correr em 2019, né? Então demorei aí 4 anos pra conseguir alcançar esse efeito Mas é claro, né? Que teve anos que eu não tava nem correndo mais Tinha desistido e tudo mais E aí botei na minha cabeça que em 2024 Eu tenho que conseguir essa marca de 21km Porque eu sabia das minhas capacidades Sabia que treinando certinho Me alimentando bem eu ia conseguir Então, vamos lá Foi o seguinte, tá? Eu moro aqui em Aracaju, certo? Essa aqui é muito quente Então a gente escolhe uns horários específicos pra correr, né? Ou muito cedo, antes de 6 da manhã Ou depois das 5 horas da tarde Então foi esse horário que eu escolhi Depois das 5 horas da tarde Comecei a sair ali da praia da Cinelândia Que é uma praia bem conhecida aqui, né? Em Aracaju E aí eu fui até a 13 de julho Chegando lá na 13 de julho já tinha 7km Eu fui sozinho, tá? Foi eu, o Corre 3 Que foi o tênis que eu usei pra correr, tá? Eu, o Corre 3 Levei uma garrapinha de água de 200ml na mão Camisa e o short com compressão Botando o celular, marcando lá no Strava Só, sem relógio, sem óculos E viseira também Levei a viseira Então beleza Saí 5 horas da tarde Cheguei lá na 13 de julho, né? Já tinha 7km Então faltavam aí mais 14 E aí beleza Vamos lá, continuando Bem no ritmo tranquilo, tá gente? Ritmo variando sempre de 6,50 pra 7,30 Nessa foi a faixa Tanto que o ritmo médio terminou sendo 7,10, né? Então beleza Aí cheguei lá na 13 E aí ia dar a volta Ia dar a volta Até chegar no quilômetro 16 No quilômetro 16 Foi quando eu me encontrei com mais dois amigos Que me ajudaram muito Trazendo banana E também mais água, né? Trouxe uma garrafinha de água de mais de 500ml E também trouxe uma banana Então basicamente foi isso que eu usei Pra esse percurso todo dos 21 Meus primeiros 21 foi com uma banana E aproximadamente uns 800, 900ml de água E aí a questão da água Como é que eu tomava? Eu tomava primeiro gole Dois goles, na verdade, no quilômetro 10 Um gole no quilômetro 12 Um gole no quilômetro 14 Dois goles no quilômetro 16 Um no 18 e dois no 20 Eu ia alternando assim Pra não ficar muito cheio de água E aí jogava água no corpo também Já era de noite, né? Totalizou aí duas horas e meia Essa corrida Então é chão É muito desgastante O meu máximo que eu tinha corrido Foi 16 no mês de fevereiro também Então fevereiro foi o mês Onde eu consegui, né? Quebrar aí Essas distâncias Então eu cheguei a 16 Que era meu recorde E aí ontem Consegui correr 21 E hoje é meu aniversário, né? Então nada melhor Que apresentar seu aniversário E ter corrido ontem Os 21 E hoje mais de boa Tô bem Não senti Graças a Deus Dou no joelho Quando eu tinha corrido 16 Eu tinha sentido dor no joelho Fui até no médico Ver se tinha acontecido alguma coisa Fiz uma outra ação E graças a Deus Não deu nada E aí E aí quando acabou, né? Esses 21 Hoje Um dia depois Não tô sentindo muita dor não Claro que tem, né? Alguma dozinha Entre outras Alguns incômodos Mas tô bem Então a sensação é descritiva A sensação é sensacional Quem já correu 21km Sabe o que eu tô falando Então você correr a distância De uma meia maratona É muito bacana Eu não almejo correr mais que isso Sinceramente Eu respeito Admiro quem corre mais Quem faz outra maratona Quem faz maratona Mas pra mim 21 é uma distância muito massa Muito boa mesmo Então Quando eu cheguei Era muito louco Porque quando eu olhava no Strava Caramba, eu já corri 20 Falta só um Um quilômetro Todo mundo corre Então a gente tira a força De onde não tem E consegue terminar Foi muito bacana isso aí E eu quero que vocês comentem aí Coloquem aí nos comentários Você que já correu Qual foi a sua maior distância Que você já correu Quais são as suas metas na corrida Porque correr é muito massa É muito bom É uma satisfação Muito legal Então é isso No mais é isso Qualquer dúvida que vocês tenham Também curiosidades Só pra vocês verem Muita gente corre 21 Tomando gel de carboidrato No meu caso não foi E muita gente também Agora uma coisa que é fundamental É você correr com amigos Correr com pessoas Que vão te incentivar Vão te apoiar Porque imagina Eu corri 16 quilômetros sozinho E aí depois Os últimos 5 Foi com mais 2 amigos Então é muito bom Porque aí vai conversando Vai distraindo a mente Porque é uma luta contra a mente O físico Se você estiver bem condicionado Você vai aguentar É óbvio que vai estar doendo tudo Mas se você estiver bem mentalmente também Já era Ninguém te segura Então foi muito top Foi muito massa E vamos que vamos É saúde Correr Praticar atividade física É show de bola Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau